Que isso venha sendo um efeito dominó para que todos comecem a cair. ...investigação. E vamos com força para ela. E olha, de investigação e comissão de inquérito, nós entendemos. Estamos com vontade para ir para lá. Olha, espera aí. Estamos com desejo de ter essa investigação. Se estão obstruindo por a CPMI... Espera aí. ...queremos a lei... Então, o Randolfo Rodrigues está dizendo que está com desejo para que a CPMI seja aberta? Mas não foi o próprio Randolfo Rodrigues que, naquela reunião do Senado, ele disse que abriria a sessão lá na terça-feira e não abriu? Não foi a própria pessoa? Não foi a própria pessoa que disse que não queria a CPMI porque a CPMI blá, 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 blá? Ué, agora quer. E ele diz que nós sabemos de CPMI, nós queremos estar na comissão. Ou seja, você quer a CPMI agora, está dando tempo para tentar entrar ali na comissão e ser responsável por alguma área para que possa melar tudo? É isso? É isso que eles estão falando? Porque, pelo amor de Deus, dizer que o PT é a favor de uma CPI agora... Ah, espera aí. Você não engana ninguém, não, trouxa. Se vocês são a favor da CPI, por que não tem nenhuma assinatura de petista na CPMI? Hã? Por que não tem nenhuma assinatura de petista na CPMI se vocês são a favor? Mas agora que viu que o leite derramou, agora é a favor? Ah, entendi. Agora é. Ou sempre foi. Espera aí. Sempre foi, mas nunca teve assinatura de nenhum petista. E, na verdade, os petistas tiraram a assinatura. Mas agora ele é a favor. Escuta, escuta esse absurdo. Escuta o absurdo. Espera aí, que tem outro... Tem muito absurdo, tem muito absurdo aqui hoje. Queremos a leitura desse requerimento de CPMI. Vamos pra essa investigação. E vamos com força pra ela. E olha, de investigação e comissão de inquérito, nós entendemos. Aham. Estamos com vontade pra ir pra lá. Ué, tá com vontade? Estamos com desejo de ter essa investigação. Se estão obstruindo por essa CPMI, ouçam bem claramente. Queremos a investigação. Uau! Queremos, porque no 8 de janeiro... No 8 de janeiro, tiveram três vítimas desse país. A república, a democracia e o atual governo. Nós não fomos os algozes do 8 de janeiro. Nós somos as vítimas. Aqui você vê o PT, né? Eles pediram ao Pacheco, basicamente, um pouco mais de tempo, para se reunir e trazer uma narrativa. Lembra que o Lula falou que a gente tem que ganhar na narrativa? Aqui tá a narrativa. Eles se reuniram e agora é o seguinte. A gente vai espalhar uma narrativa que a gente é pró essa CPMI e que essa CPMI vai provar que a culpa é do Bolsonaro. Que o governo Lula é a vítima. Já tá colocando na cabeça que nós somos a vítima. Ó, peraí. E o general do Lula? Já estão dizendo que o general não é do Lula. Ué, como que não? Tem fotos e mais fotos do Lula abraçando esse general? Se o general não é do Lula, explica pra mim por que o Braga Neto, fora. O Heleno, fora. Todos os generais que eram conservadores estão fora. E ele tá ali como ministro. Não é do Lula, mas é ministro do Lula. Como é que é o negócio? Como é que é? Quer dizer, não é do Lula, mas é ministro do Lula. Que porra é essa? Então, estão querendo virar o jogo. Estão querendo mudar a narrativa. E nós precisamos espalhar vídeo pra todos os lados para que essa coisa não colhe. Porque a esquerda não está dormindo no ponto. Vamos lá. Naquele dia, prendemos mais de mil. E é por isso que nós temos sequenciadamente feitas operações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal, conduzidas pela Polícia Federal, prendendo os delinquentes que atentaram contra os símbolos da pátria brasileira. Então, se a razão da obstrução é a tal da CPMI, vamos à investigação. E todos os cantos que ela esteja. Todos. E aquilo que eu e você sempre falamos. O que a gente quer é que todos os culpados sejam punidos. Todos os culpados. Há que haver uma investigação para separar o jogo e o do trigo. Para mostrar quem é culpado e quem não é. É isso que nós precisamos fazer. Então, agora que isso seja o efeito dominó que vai derrubar toda essa galera do mal. Se um videozinho de um minuto já fez cair, imagina as centenas de horas de vídeo. Vídeos de outros lugares, de outras localidades. Vamos com tudo. Vamos compartilhar os vídeos. Vamos estar... Porque o segredo agora, eu explico para você mais uma vez, que nós não estamos brigando com o vento. É claro que o outro lado vai contra-atacar. E o contra-ataque já começou. O que acontece? Existe um ditado que diz assim. Quando você não pode com eles, junta-se a eles. A esquerda viu que é inevitável de que a CPMI entrará em vigor. É inevitável. Não há nada que eles possam fazer. Tentou comprar, tentou botar medo, tentou dar cargo, tentou de tudo, levou até o pessoal para a China. Não conseguiram. Então eles viram que já perderam. Então qual vai ser a jogada agora? Mudar a estratégia, tentar virar o jogo e tentar dizer para todo mundo que eles sempre quiseram a CPMI. Tentar dizer para as pessoas aí na calada da noite, já que a CPMI será instalada, não tem o que fazer, vai ser instaurada. Então o que acontece? Eles vão tentar tomar posição importante dentro da CPMI para que assim possam bloquear e atacar exatamente o presidente Bolsonaro. Essa vai ser a jogada agora. A jogada vai ser essa. A jogada vai ser essa. A jogada vai ser agora para que os próprios petistas apoiarem a CPMI, mas com a condição de que eles venham a ser colocados em posição importante. Por que o Pacheco deu esse tempo? Agora você entende. Agora você entende. O Pacheco, o Lula e a cambada toda já sabia que a CPMI era inevitável, iria acontecer. Então eles precisavam de mais tempo para não impedir a CPMI, mas para conseguir colocar os petistas em cargos importantes na CPMI para que venha melar tudo. Entendeu? A jogada é essa. Eles não vão cruzar os braços e deixar com que o governo venha a cair. Eles não querem um efeito dominó. Então esses cinco dias é exatamente isso. Esses sete, oito dias é exatamente isso. Ou seja, já não tem o que fazer, então nós vamos deixar com que a CPMI aconteça, não tem mais como parar, mas vamos dar um dia e em vez de comprar assinaturas, vamos comprar posições importantes dentro da comissão para que nós tenhamos acesso e possamos melar tudo e possamos bloquear tudo e possamos divergir, colocar a culpa nele no presidente Bolsonaro. é essa a visão. Eu estava vendo uma coisa aqui e mostro para vocês alguns vídeos para você entender o que eu falo agora. Por exemplo,